Espaçonave Terra, versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Estamos aqui. A Terra avança a 107 mil quilômetros por hora, 30 quilômetros por segundo. A Terra é magnética. É como um enorme imã. Seu campo magnético tem dois polos situados perto do Polo Norte e do Polo Sul. As agulhas de nossas bússolas se orientam na direção desses polos, dirigidas pelas linhas de forças do campo magnético da Terra. Nós não vemos este campo magnético e nada o perturba. Mas a 150 bilhões de quilômetros de nós, o Sol não para de emitir partículas no espaço. É o vento solar. O Sol gira, as partículas se afastam dele em espiral, numa velocidade que, ao fim de cinco dias, as faz chegar perto da Terra. As partículas batem no campo magnético da Terra e são desviadas. Quando o fluxo é intenso, as partículas seguem as linhas de força magnética, penetram no campo magnético, perturbam nossas comunicações de rádio e telefone e atingem frequentemente nossas zonas polares. Lá, elas provocam reações espetaculares, as auroras boreais. Mas, durante esse tempo, aqui faz calor. É a canícula. O que quer dizer canícula? É o nome de uma constelação. Canículum, o pequeno cachorro. Este grupo de estrelas aparece perto das constelações de gêmeos e de câncer, que são constelações do zodíaco, uma tela de fundo imaginária que nos serve de referência para situar os planetas e o Sol. No programa anterior, o Sol ainda estava na frente da constelação de gêmeos e estava indo na direção de câncer. O pequeno cachorro fica abaixo. Visto da Terra, o Sol fica perto da constelação do pequeno cachorro. É a canícula. Mas, atenção, não é o Sol que se move. É a Terra que gira em torno de sua órbita e o Sol parece se deslocar na frente do zodíaco. É somente agora, na canícula, que faz mais calor. Entretanto, o Sol estava mais alto há um mês no solstício. Mas ele leva tempo para reaquecer a enorme massa de ar de nossa atmosfera e ainda mais tempo para reaquecer o mar para o seu banho. Nesses dias de canícula, ficamos particularmente conscientes da radiação do Sol. Esta radiação dá à Terra as condições excepcionais que permitiram que a vida evoluísse. Estas condições dependem de um equilíbrio muito delicado entre os raios que a Terra absorve e os que ela reflete no espaço. Superfícies claras refletem a luz. Superfícies escuras a absorvem. As calotas polares são brancas. As nuvens são brancas. Aqui, onde a Terra é branca, ela reflete a maior parte da radiação no espaço. Em compensação, aqui, onde a Terra tem cores escuras que representam as florestas e os mares profundos, ela absorve muita radiação e reflete pouca. Em geral, a Terra só absorve dois terços da radiação. Não é o suficiente. Faria muito frio. A temperatura seria apenas de menos 18 graus centígrados. O que nos salva é o efeito estufa. As nuvens e a atmosfera deixam passar os raios infravermelhos que aquecem. Mas, sobretudo, elas impedem que esse calor escape para o espaço. Graças a esse efeito estufa, temos uma temperatura média de 17 graus centígrados e um clima estável. E a poluição? Ela poderia reforçar o efeito estufa, mas sua influência sobre o clima não é certa. Em nossa atmosfera, rica em oxigênio, essa radiação máxima do Sol acarreta a formação do ozônio. Existe o ozônio útil e o ozônio nocivo. A baixa altitude, sobretudo pelo forte calor, o oxigênio misturado ao gás carbônico produz o ozônio, que é nocivo quando o respiramos. A alta altitude, em compensação, o ozônio é um filtro ativo que absorve os raios ultravioleta que o Sol nos bombardeia. Sem esse filtro protetor, ficaríamos cozidos, queimados e esterilizados pelos raios ultravioleta. Na camada de ozônio que nos protege, constataram-se furos, principalmente acima do Polo Sul. Ainda não se sabe se se trata de flutuações periódicas naturais ou de uma destruição progressiva. Por cautela, limita-se a utilização de substâncias que poderiam prejudicar a camada de ozônio, sobretudo o cloro do aerosol. O ozônio tem, portanto, dois efeitos diferentes. Causado pelo gás carbônico, o ozônio é nocivo ao ar que respiramos, mas em alta altitude, o ozônio é útil, vital quando exposto aos raios do Sol, raios que nos ameaçam, mas que ao mesmo tempo nos mantêm vivos. Esse Sol que nos aquece, e nesta estação nos sobreaquece, continuará eternamente a nos propagar sua energia? Eternamente não, mas o suficiente para a espécie humana. Para brilhar a 4 bilhões e meio de anos, o Sol consome sua própria substância, hidrogênio e hélio, e daqui a alguns bilhões de anos, ela vai terminar. A Terra não vai morrer de frio, ao contrário. Antes de se apagar, o Sol se dilatará até invadir a órbita dos próximos planetas. A Terra será completamente queimada. Sua atmosfera e seus oceanos se evaporarão. Mas nós não estaremos aqui há muito tempo. A vida, desde que a conhecemos, se desenvolve em espaços de tempo muito mais breves. Se os 4 bilhões de anos da Terra fossem um ano, seria apenas em dezembro, bem no fim deste ano, que a vida teria saído dos mares para se instalar nos continentes. Quanto à espécie humana, fizemos nossa primeira aparição dia 31 de dezembro, um quarto de hora antes da meia-noite. Toda a história da humanidade é, portanto, um breve instante dentro das dimensões do universo. O Sol também existe há 4 bilhões de anos. Presos entre um passado e um futuro infinitamente maiores do que nós, vamos dar mais valor ao presente. Boa viagem. Todos em órbita. Boa viagem.